Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo legal, comigo está tudo joinha! Hoje o Mundo Sócrates vai falar sobre anos 80 e como sobrevivemos a ele. Então, apesar de eu ser bastante novinho nessa época, eu ainda me lembro de coisas que achávamos que eram super, mas que na verdade não eram. Então vamos lá, vamos começar falando de moda. Dá uma olhada nisto aqui. Era assim que nós íamos para as baladas, para as festas e algumas vezes até mesmo para o trabalho. A gente se vestia desse jeito. Olha o tamanho dessas ombreiras, olha o tamanho das cores. Sabe, isso daqui era o tchacchura da época. A moda feminina não ficava muito atrás. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada como a Minnie está vestida. Era uma coisa assim de louco. E isto era moda. Ela estava hiper para a época. E com esse visual que eu acabei de mostrar para vocês, o povo ia todo para a balada. Balada não, quer dizer, na época falava-se danceteria. E dançávamos também. Dançávamos não, era o vinho. E o povo dançava também de uma maneira bastante inusitada. E por falar em dançar, nessa época tinham bandas muito legais. Eu me lembro dos Smiths, Echo and the Man, Silks and the Benches, Madonna, que começou a nossa época. Aqui no Brasil tínhamos Blitz, Legião Urbana, Durandurand também, entrando na linha os The New Dandy, certo? E muitas outras que eu vou me fugir o nome agora, mas que eu me lembro. E eram bandas que faziam sucesso entre a molecada. Mas claro, como toda época, tinha também muita coisa brega. Aliás, a palavra brega ganhou força nos anos 80. Olha só os exemplos. E os nossos carros, então? Ai, ai, parecendo a tia do acarajé, mas enfim. Como eu estava falando, os nossos carros também eram verdadeiras carroças. Como disse um ex-presidente, melhor dizendo, que eu não quero nem citar o nome porque não gosto dele até hoje. Eram verdadeiras carroças. Dá uma olhadinha. Ouvir música também era uma verdadeira prova de força. Dá uma olhada nos pré-históricos iPods, ou seja, os Walkmans da época. Deviam pesar no mínimo uns 200 quilos. Era como carregar um tijolo do seu lado. E quem não tinha um desse, estava por fora, certo? Você, para ser in, uma palavra também bastante comum na época, eu sou in, você tinha que ter um Walkman. E de preferência, o amarelo. CD, pendrive, USB, então era uma coisa de ficção científica. O que tinha naquela época era o bom e velho bolachão, certo? Os discos e as fitas cassetes. Quando aquilo desenrolava, era o fim, era uma tragédia, certo? O povo, para gravar alguma coisa, tinha que ficar encostando o gravador na saída de som, né? E rezando para ninguém abrir a porta, para não fazer barulho, para não estragar a gravação pré-histórico. E as manias da época, então? Uau, 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 uau. Bottoms. Os anos 80 foram os anos dos Bottoms. Eu lembro, apesar de ser muito novinho, que eu andava com a camisa cheia de Bottoms. O lado ficava todo pesado, todo distorcido. Mas eu estava sendo assim, chatura, eu estava sendo in. Foi também quando apareceu a Melissa, certo? As Melissa que vemos aí até hoje. Aquela coisa queimando o pé. Tinha tanto para homem quanto para mulher, certo? E não deu muita... Não fez muito sucesso na época, não. Era meio considerável, meio brega. Mas tinha aquela coisa lá que fedia no pé e você via ela por aí direto. Somente nas festinhas. Pulseiras de relógio de todas as cores. Cada dia uma. Combinando com a camisa, que geralmente tinha aquelas cores berrantes, como eu já acabei de mostrar para você. Combinando com o cabelo, que era comum a gente passar gel no cabelo com lantejoula, brilhinho, mesmo durante o dia. Eu não sei se aqueles anos foram bregas ou se foram chiques. Pochetes e polainas. Não entendi por que você usava tantas polainas. O povo ia para as academias e usava polainas para fazer os seus exercícios. Até eu entendo não ser a utilidade daquilo, mas tudo bem. Mas muitas vezes usavam para sair, sabe? Você vê as minas com polainas. Às vezes até mesmo um cara aparecia andando com polainas. Qual era a utilidade daquilo? Sei lá, aqueceu o tornozelo? Não sei. Pochete, então, uau. Não era tão brega no sentido mais pejorativo ainda como é hoje, né? Porque mesmo tinha uma. Vivia cheio de treco lá, de fitas cassetes que eu levava, né? Para ouvir no meu Walkman. E era... Chaptura. E falando da vida sexual dos jovens dos anos 80. O povo se liberava nos bailinhos. Principalmente nos chamados bailinhos do mela cueca. Que eram feitos geralmente no domingo ou sábado no final da tarde. Nas garagens dos pais, dos tios. Mas uma molecadinha lá dançando, tudo agarradinho. Fazendo aqueles passinhos sempre com o olhar de uma tia velha ali do lado. Quando a coisa começava a esquentar, separava. O que restava no final da festa era só uma cueca melada. Foi também nessa época que surgiu uma rainha. A nossa rainha. Que amava os baixinhos. Deixa eu sair daqui que esses pirralhos de merda não tomam nem banho. Puta merda, viu? Sai daqui, porra! Você sai daqui que você é muito feia. Caralho, vão se fuder. Eu já mandei sair daqui, cara. Deixa eu só entender. Você é filho de pedreiro ou de cobrador? Meu pai é operador de telemarketing. Se fuder, eu já nasci um endividado e vai morrer pobre. Rápido, trovadinha. Rápido! Então, Tó, limpa com isso, sua porca. Filha da putinha. Deixa eu ver o que tem aqui dentro dessa porra. Sai daqui, porra! Sai daqui, porra! Adoro os meus baixinhos. Vão todos tomando... Mas enfim, sobrevivemos aos anos 80 e todas as suas estranhices. E depois vieram os anos 90 e ficamos nóia. Quando chegou os anos 2000, perdemos totalmente a vergonha. Agora, quer saber de uma coisa? Acho que mesmo com todas essas estranhices... Estranhices? Estranhezas? Mesmo com todas essas coisas estranhas, eu sinto saudade dos anos 80. Havia uma simplicidade no ar, havia um desejo pelo novo, uma descoberta no olhar. Que hoje em dia eu vejo que o povo nunca tem muito não. Hoje em dia nada mais chama atenção, certo? Se aparecer um ET no meio da Avenida Paulista, todo mundo vai aceitar aquilo como uma coisa normal. Mas naquela época não. Tudo causava um certo... Oh, oh, oh. É, era muito legal. Foi uma época muito legal. Como eu disse, eu era novo. Não estou novinho assim. Mas eu aproveitei bastante. E eu sinto saudade dos anos 80. Mas vamos agora, bola pra frente. Estamos em 2016, vamos viver a vida. Carpe diem agora. O que importa é o momento, certo? Viver o momento. Ficar só pensando no passado e ver coisas de museu. Mas o que foi legal foi. Muita coisa aprendida naqueles tempos, nos belos anos 80. Então pessoal, este foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Espero que tenham matado alguma curiosidade sobre essa época, os anos 80. E deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem com os amigos. Me sigam também nas outras redes sociais, como eu sempre digo. Tudo é Claudio, só espaço de me achar. Ok, pessoal? E se quiserem que eu comente, fale sobre algum tema, mande aí. Mande um recadinho, certo? Através das redes, como eu acabei de falar. Que eu procuro fazer um vídeo sobre a sua curiosidade. Sobre aquilo que você quer ouvir. Certo, pessoal? Este é o Mundo Sox. Beijo na lava, pessoal. Tchau, tchau.